Uma dúvida muito comum que as pessoas têm é se elas devem plantar o cacto, a suculenta, diretamente no substrato ou se elas devem misturar uma parte de areia. Qual é a sua opinião sobre isso? Então, a maioria dos substratos que a gente encontra disponíveis em floriculturas, em floras, não são adequados para o cultivo de plantas de queima área. Porque eles têm muita matéria orgânica disponível e acabam retendo muita água, acabam retendo muito líquido, tá? Então, o ideal é que você misture uma parte inorgânica, né, no substrato que a gente compra nas floras, ou que você use um substrato mais adequado, específico para a cacto e a suculenta, que é um produto que a gente está desenvolvendo agora com a Terral. É um substrato já com a textura adequada, já com a agronometria adequada e com a quantidade de matéria orgânica adequada para o cultivo de estipo de planta. Sim, esse produto vai estar disponível a partir de março, já nas principais redes e lojas do mercado. Aqui no Guido você também vai encontrar esse produto. Além disso, nesse produto não vai ser necessário adicionar nenhum outro, ele é pronto para uso? Ele é pronto para uso, a gente não vai adicionar nada. Certo. Guido, se eu tenho uma suculenta como essa aqui na minha casa e eu quero plantar um novo vaso, eu posso retirar aqui uma dessas folhas e plantar? Isso vai brotar normalmente? Olha só, quase toda a suculenta dessa família reproduz por folha. Esse processo de reprodução por folha. Então, para a gente reproduzir uma planta por folha, basicamente, a gente coloca a folha saudável, sem nenhuma cicatriz. Você arranca ela na base ou você corta? Não, a gente arranca ela na base. Eu posso cortar com uma tesoura? O ideal é que você não corte a folha com uma tesoura, porque o tecido que vai gerar uma nova muda, ele está concentrado na pontinha da base aqui da folha. Então, você vai colocar a folha por cima do substrato, a muda vai começar a sair pelo lado superior e a raiz vai começar a sair pelo lado inferior. Então, eu vou colocar assim, deitada? Eu não posso colocá-la assim? Olha, se você enfiar a folha no substrato, em vez de deixar ela deitada por cima, a raiz vai ter que vencer a resistência que o substrato oferece para ela para começar a crescer. Dessa forma aqui, a raiz não conta resistência nenhuma para começar a crescer. Então, eu vou colocar ela deitada. Você pode colocar ela deitada. E aí, eu posso regar agora por cima ou não precisa regar? A planta, ela vai usar para a germinação, para a formação dessa mudinha nova, os nutrientes que já estão guardados dentro dessa folha aqui, tá? Então, o ideal é que você deixe essa folha no local com luz natural, com um pouquinho de incidência de sol, para que a mudinha já nascer saudável, mas sem muito sol direto para essa folha não desidratar. Porque caso ela desidrate, antes de gerar o broto novo, ela vai morrer. Entendi. Ok. E mais ou menos quantos dias para gerar um broto? As raízes começam a aparecer em cerca de uma semana, tá? E a planta vai estar mais ou menos desse tamanho, a partir da folha, com oito meses, um ano de idade. Tá ótimo. Guido, esse arranjo de cactos suculentas, ele está com um problema aqui nessa espécie. O que você indica fazer nesse caso? Olha só, Mônica, o que aconteceu com esse arranjo? Esse arranjo a gente fez para a decoração de um evento de primavera no Shopping Diamond. Então, ele ficou alguns meses dentro do Shopping sem exposição nenhuma ao sol, tá? Essa planta é uma equiveria, que é uma planta que se adapta ao sol pleno, que gosta de sol pleno. Só que devido a esse tempo que ela passou fora do sol, os pigmentos que ela secreta para proteger do sol, acabaram sendo consumidos pela própria planta. Enquanto a gente voltou com ela para o sol, ela não aguentou e sofreu uma queimadura grave, tá? Entendi. Daqui a um tempo, essa planta vai se recuperar por completo. Se a gente deixar ela aqui quietinha, do jeito que ela está, ela vai se adaptar ao novo ambiente. Você tem que colocar algum adubo, algum outro especial? Não necessariamente que a gente coloque nenhum nutriente na planta. É só a gente dar tempo mesmo para as novas estruturas crescerem, já adaptadas ao sol, substituindo as estruturas antigas que queimaram. Depois que a estrutura queima no sol, ela não se recupera, ela não se regenera, tá? Ela tem que ser substituída pela estrutura nova. Como nesse arranjo a única peça que foi danificada foi essa, se a gente quiser deixar ele com o aspecto bonito mais rápido, a gente pode trocar exclusivamente essa peça. Entendi. Qual que é a melhor forma da gente evitar que essas plantas tenham pragas, coxonilha, pulgão? O que você indicaria que seria a melhor forma de mantê-las saudáveis? Olha só, Mônica, as pragas, principalmente no ambiente tropical, que é o nosso ambiente, elas estão disponíveis no meio, pulgão, coxonilho, isso tem pra todo lado. Então, uma planta que está saudável de verdade, não tende a pegar esse tipo de praga, de tipo de infecção de dérmeas, tá? Se a planta estiver exposta ao sol de forma adequada, tomando todo o sol que ela precisa durante o dia, isso já vai ser suficiente para proteger a sua planta de praticamente qualquer infecção secundária. Agora, se a planta já estiver infectada com alguma coisa, o produto vai ser usado específico para cada tipo de infecção. E então, em cada caso, você não tem como falar sem ver a planta, não é isso? Sem ver a planta, exatamente. A gente tem que avaliar qual que é o tipo de parasita para entrar com um produto específico. Tá ótimo, obrigada. A gente tem que avaliar qual que é a planta, não é isso? A gente tem que avaliar qual que é a planta, não é isso?